Segura Só ela Se sentará É isso aí Não tem mais Segue a dia E não olhe Para trás Segura Nas mãos E segue E segue E segue Vai Tudo que acontece é pela permissão de Deus Eu sou o mesmo, só faz parte do crescimento Se não me entendeu aqui é tudo investido Eu não me sou incapacitado, mas eu sou um escolhidor Tenho uma promessa e nela acredito Por isso não me abala Investindo eu do inimigo, ele pode pensar Calma não será bem sucedido Pois eu creio na palavra e tudo que nem não tá escrito Apocalipse 2, 10, parte B Preste atenção, pois foi escrito pra você Ser fio até a morte da Tia A coroa da vida Então preste atenção na palavra do irmão Que se dedicou a Deus Em Jesus Em oração Segura Segura Nas mãos de Deus Segura Segura Nas mãos de Deus Pois ela Pois ela Ela te Sustentará Segura Não tem mais Segue adiante E não olhe para trás Segura Nas mãos de Deus E vai Segura Nas mãos de Deus Segura Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Pois ela Ela te Sustentará Segura Não tem mais Segue adiante Segue adiante E não olhe Não olhe Para trás Para trás Para trás Segura Nas mãos de Deus Segura Nas mãos de Deus Segura Nas mãos de Deus Segue adiante E não olhe Para trás Para segurar Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Segue adiante E vai Os profetas Vais Na rua A Oração Põe a Jornal Toda honra Toda glória A Deus Os profetas As ruas E a nós E aí